Academia Top Fitness, sua melhor opção para manter sua saúde em cordeiro. Musculação, treino aeróbico, zumba, muay thai. Venha conhecer a maior novidade da região, o Krav Magar, com o instrutor Alexandre Queiroz. Supervisionado por Mestre Cobb, uma academia completa pelo menor preço de cordeiro. Cobrimos qualquer oferta. O Anacib Simão, número 1654, no Retiro Poético.